Música 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 This is the friendly dragon, he can look this way, over here, yeah, and then look back this way, back this way! Yeah, yeah, whoa, whoa, watch out, watch out! No, he's not coming at anybody, he's not eating, look, he's just a 3D weird fox! Música E aí eu vou te ver E aí 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 Música É o brabo da putaria Música Música Ela, 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 ela sobe na moto da mãe piradinha Jogando o cabelo, ela toda lindinha Digar que o porto da mesma tá vendo? Que ela tá de marquinha É, que ela vinha delibera Ela tá de marquinha difícil Ela vai morrer na mesma mesa Tá no meu cara, minha filha, ela tá de marquinha de fita Jogaram o cabelo, ela toda lindinha de sorte É um pouco dos amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha É, é, tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Tá no meu cara, minha filha, ela tá de marquinha de fita Tá novinha delícia Jogaram o cabelo, ela toda lindinha de sorte É um pouco dos amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Como morreu? Ela sabe na noite da mão empinadinha, jogando a cabelo toda lisinha, dizer só que o首 da mesa está vendo? E tinha patadinha de risa. Ela fantastinha de vidro! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Não, não, não! Come on! Yes, yes, yes! Ok, ok, come on! Bom! Yes! Yes! Yes!